Bom dia, meus amores! Me assina mais um vlog pra vocês. Hoje é feriado. E a gente vai pro sítio, mas porém eu vou gravar tudo pra vocês no dia de hoje. Tô muito ansiosa pra ver como vai ser. Eu já acordei, olhando lá fora pra ver se tava sol. E tá sol, graças a Deus. Bom, agora eu vou levantar. O dia hoje vai ser da hora. Eu vou gravar tudo pra vocês. Bom dia, filho! Bom dia! Bom dia! E é isso, gente. Bora, se você quiser continuar assistindo o vlog e ver como vai ser meu dia, bora comigo! Nicolau já tá pronto também, né, mãe? Nicolau! Nicolau, vai! Gente, tá muito calor, muito quente. Hoje eu vou lá cá, gente. Já vou chegar, já botando o biquíni pra queimar, pra torrar. Em nome de Deus. Deixa eu tirar a amelinha, filho. Pronto. Tava com a amelha no olho, que nojo. No caminho, paramos aqui em um lugar pra comprar carne. Tô aqui. A gente já tá em Maripurã, o Nicolau... Desci o Nicolau pra ele andar um pouquinho, beber uma arruinha, água dele. Onde tá, gente? Nesse potinho. É o único potinho pra colocar água. E é isso. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Mas tá muito calor, muito quente. Meu Deus do céu! Muito calor! Tô morrendo! Ai, cheguei, gente. Graças a Deus o Nicolau tava muito agoniado. Ixi, a Sabrina. Vamos ver como ele vai reagir com a Sabrina. Ele vai cair atrás dela. Calma, Nils. Gente, olha que tempo mais gostoso. Nossa, tô muito feliz de estar aqui. Tá muito calor. Vou fechar o portão, porque a gente tem o medo que o Victor... O Nicolau foge. É a segunda vez que eu confundo o nome do Nicolau com o Victor. Mas tudo bom. Tá ali aprontando já, gente. Ele que tem uma cachorrinha, a Sabrina, ele vai infernizar a vida da cachorra. Já tô vendo. Vou colocar meu biquíni. Eu já vou colocar meu biquíni, porque quando eu falei que eu ia torrar, eu não brinquei. Vou torrar tudo. Tudo, tudo. Ai, que delícia, gente. Essa grama nos pés. Vou botar o biquíni. Colocamos biquíni, amiga? Agora eu vou passar o protetor. Eu trouxe o tripé pra fazer a gravação, então... Essa vem de boa. Vamos pegar um sol primeiro, amiga? Ou já entrar? Vou pegar um solzinho sempre bom, né? Vamos sim. Nossa, minha, calma. Gente, troquei de biquíni. Tô colocando... Minha tatuada. Oi, canudo. Oi, Paula. Oi. E isso, morto aqui? Mas já o Nicolás tá morrendo aqui. Vamos tirar foto com pau de selfie. E, gente, é a primeira vez que eu venho e uso shorts. E uso calcinha. Antes eu só usava shorts. Eu tô, tipo, mais tranquila nessa parte, sabe? Graças a Deus. Tô me sentindo bem, assim. Tô... Quero tomar sol, mas depois eu quero torrar. Quero torrar, 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 torrar. Queimar totalmente, gente. Nossa, ela falou que foi. Gente, eu vim roubar vários séculos de vinte eça. Não, não bateu nem a mão. Ela ficou com o queixo, né? Teve nem apoio. O apoio foi tudo no queixo. Foi tudo no queixo. Ela pulou na piscina e... Não, ela tava brincando com o meu avô, né? Aí ele foi nadando. Ela saiu por fora. Aí a gente tava tudo assim, né? Muito bom, gente. Tá muito gostoso o climinho aqui. E o Nicolás nadou. Eu vou tentar gravar ali nadando pra vocês. É muito fofinho, gente. O que fazer quando o seu marido te faz escravar fotógrafa? Ela não deixa eu postar depois, né? Ó. Solzinho. Agora a gente tá tirando volta. Depois eu vou... O Nicolás tá aqui apontando. Eu vou entrar na piscina também pra dar um estibom. Gente, eu acho que esse logo vai ficar curtinho. Porque não tem muito o que mostrar, na verdade. Tá, tipo, super divertido aqui. Mas eu não sei, não tem muito o que gravar. Depois eu vou tentar gravar a gente fazendo grubiga de galo na piscina. Eu ia gravar um imitando foto de Tumblr na piscina. Só que, tipo, os outros ficaram horríveis. Fiquei muito triste. E aí, miga? Eu tô gravando com o Zói. Tá vendo? Tô falando que eu já tinha viciado. Agora tá gelada a água da ducha. Agora a gente vai pular na piscina, gente. Eu vou ver se o Vitor grava pra mim. Vou ver se ele grava. Pera aí. Gente, elas vão dar um tibum agora. Vai lá! E morreu! E morreu! Essas mortas. Tá gravando isso? Tá. Agora só falta essa, né? Agora, né? Tá pagando quanto pra fazer isso? Então, mores, hoje o dia tá assim, meio difícil pras inimigas, né, mores? Tá complicado. Tá complicado. Muito pras inimigas. Só isso, né? Lógico que eu queria, né, Clara. É, só queria falar. Agora, agora é que aparece aí. Suas cara de peixe. Agora só uma coisa. Chore, inimiga! Ai, que bom! Eu decidi gravar pra vocês um imitando fotos Tumblr. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. O primeiro vai ser aqui no sítio. Não ligue que eu tô toda louca. Eu coloquei os shorts pra tirar a primeira foto. A primeira foto precisar de usar shorts. Mas o Vitor tá ocupado demais pra tirar a foto minha. Então eu vou te tirar uma foto aqui que eu consigo tirar sozinha. Essa parte aqui é muito funda, então eu só consigo ir assim, ó. Na mãozinha. Aí, a gente vai tentar dar mergulho pra ver que chegou lá mais rápido. Não, não me apontou nisso. Mas a gente vai fazer de volta. Não, você sabe que... A gente vai aqui pra lá. Vai. Toma. Vai chegar até onde os dentes? Até eu, a gente conseguir. Toma aí. Um, dois, já. Nossa. Você roubou a palavra. Você quer pôr a água. Não, eu não vou falar. Vamos tirar daqui daqui, viu? Eu tô. Eu tô. Eu tô por aqui. Tchau. 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 A gente fazendo abdominal na piscina Porque a gente é muito fitness Muito fitness, Mouris E eu vou colocar no tripé Porque vou estar gravando de fora da piscina, né? Mas tudo bom, calma aí Começou a chover agora, graças a Deus Eu saí da piscina e ainda não estava chovendo Começou a chover agora, ainda bem que só choveu no final do dia Vocês viram que o dia, gente Foi muito quente, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu já tomei banho, eu vou me mostrar Agora eu comecei a trovejar e está chovendo Graças a Deus que só veio, essa chuva só veio agora à tarde, né? Eu saí da piscina Agora eu tomei um banho E... Gente, eu peguei uma marquinha, não sei se vai dar pra ver no vídeo É magnífico que eu estou falando Viada, viada, estou muito feliz, gente Eu falei assim, gente, eu quero torrar E eu torrei bastante hoje Não muito, mas um pouco, pelo menos eu fiquei com uma marquinha E agora eu coloquei Meu macacão, meu macacão que eu recebi Da M Club e eu já fiz vídeos recebidos Pra vocês aqui no canal Vou mostrar ele pra vocês como que fica no corpo Vou tentar mostrar que tem gente me olhando Grava vídeo Só mostra um pouco, marca um pouco aqui, ó Mas eu amei Na verdade está me marcando bastante Nossa E é isso, gente Agora Agora, gente, daqui a pouco a gente vai embora, eu acho Todo mundo já saiu da piscina porque está chovendo Como eu falei pra vocês O dia foi muito gostoso Eu não gravei o nosso almoço Mas a gente almoçou churrasco Já quei hoje Que eu bebi um copo de Coca-Cola Mas só um copo mesmo E o que eu comi foi arroz branco normal Maionese, linguiça e carne Não comi muita besteira Não teve sobremesa Então, graças a Deus Porque se tivesse sorvete Eu não ia resistir Eu falo que eu não ia resistir mesmo Porque eu estou sem comer sorvete já faz muito tempo E eu, tipo assim, eu estou na bichinência Minha irmã está aqui E é isso, por enquanto é isso Não gravei muito hoje Porque, gente Eu fiquei na piscina a maioria do tempo Aproveitando e tal Mas, enfim, é isso, meus amores Até quando tiver alguma coisa útil O Vitor está aqui com o cano na chuva Brincando de bola Brincando de bola Vê se pode, essas crianças Na chuva ainda Agora eu ando Gente, sai da chuva Vocês vão ficar com gripe Ouviu? Ouviu, Vitor? Sai da chuva Ó, meu bebezinho aqui, filho Você está tudo bem? Sai da chuva, vou aqui Gente, hoje o Nicolás nadou Eu não gravei muito para vocês Porque eu não coloquei ele por muito tempo Porque ele estava sem algodão no ouvido Mas eu não deixei ele sozinho Eu fiquei segurando ele Ele ficou batendo com as patinhas assim nadando Ficou muito fofo, gente Mas é isso Peguei tripé Ai, a câmera está meio azulada, né? Tripé e as bolsas Nicolás no colo do papai Nicolás está morto, gente O Nicolás nadou hoje Dá oi, filho Olha a carinha dele A carinha dele ficou muito fofa nessa posição Bom que você mostra a minha cara, né? Todo mundo indo embora agora Agora já é tipo Que horas são? Sete horas? E eu vou folgar Eu achei que eu ia trabalhar Na verdade eu ia trabalhar Porém eu falei Eu paguei minha irmã Para ela trabalhar no meu lugar Oi, lindo Gente, deixa eu só encerrar o vídeo Gente, esse vídeo está sendo gravado No dia 12 do 10 Feriado E vai pro ar praticamente ao vivo Porque eu vou postar no dia 13 Se Deus quiser Se a internet colaborar Você vai estar vendo esse vídeo no dia 13 Então assim Praticamente não fez nem 24 horas Que eu vivi E eu postei vídeo pra vocês Porque eu estou sendo muito pontual pra vlog Mas é isso, meus amores Espero que tenham gostado Eu peguei uma marquinha, ó Na verdade uma marcona Porque meu biquíni era bem largo Então ficou com uma marcona bem grande Mas espero muito que você tenha Quer dizer, uma marcona larga Espero que você tenha gostado desse vídeo Deem like aqui embaixo E deixem sugestões de vídeos Para que eu grave Lembrando que dia 4 de novembro Eu vou ter encontro junto com a Tássia Franklin Lá no Parque da Poera Às 3h30 da tarde Se você quer saber mais informações Me siga lá no Instagram Marifelipium Eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo Também estou rolando um sorteio Lá no meu Instagram Marifelipium E também Lembrando que esse sábado Dia 14 Vai ter uma live aqui no canal Um vídeo ao vivo Aqui no canal Vai ser às 3h da tarde Então não percam, gente A live que vocês estarão me vendo ao vivo Espero vocês lá Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau